Como assim que o mesmo cérebro ao mesmo tempo é 3? E é verdade que dentro do nosso cérebro existe um cérebro reptiliano, um cérebro mamífero e um cérebro primata? Vamos entender melhor no episódio 35 do Conexão Neural. Muita gente já ouviu falar nessas expressões. O cérebro trino e também o cérebro reptiliano, mamífero ou primata. Está em muitos livros de neurociência, alguns inclusive voltados para o público leigo, e são expressões que geram dúvidas na cabeça das pessoas, sobretudo as interessadas pelas neurociências. Vamos entender então como é que isso se consolidou como uma teoria. E vamos apresentar alguns pontos fortes e algumas fragilidades também dessa teoria. Tudo começou na década de 70 do século passado, com um neurocientista americano chamado Paul Maclean. E foi ele que consolidou esses conceitos na teoria do cérebro trino, afirmando que nós humanos temos três tipos de cérebro, o reptiliano, o mamífero e o primata, e que esses cérebros foram se somando ao longo da evolução. De modo que o componente mais, entre aspas, primitivo que nós temos dentro do nosso cérebro seria o cérebro reptiliano. E aí Paul Maclean queria dizer, e ele publicou um livro específico sobre essa teoria em 1990, ele queria dizer que a parte do nosso cérebro, que é mediada basicamente por reflexos, por instintos, se agrupava nesse conceito de cérebro reptiliano. Ou seja, aquelas pulsões mais primitivas, como fome, como sede, como agressividade, em que não há a intervenção de emoções elaboradas, como nós temos no cérebro desenvolvido e evoluído, muito menos de autocontrole, de inteligência, esse cérebro que se manifesta por meio de atitudes motivadas por instintos, por pulsões, e também por reflexos, ele agrupou isso no conceito de cérebro reptiliano. E dizia que isso no nosso cérebro constituía o fator réptil. E aí a gente vai tomar, por exemplo, um crocodilo, como representante aí da classe dos répteis. Ele é um animal agressivo quando precisa atacar uma presa, mas que não tem essa agressividade controlada nem pela parte emocional, nem pela parte racional. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem instintos, ele tem agressividade, mas não tem nada mais sofisticado, mais evoluído do que isso. Então, na teoria do cérebro trino, o cérebro reptiliano seria aquele componente do nosso cérebro que foi preservado ao longo da evolução, mas já estava presente nos répteis, e que é basicamente isso. Pulsões, instintos, reflexos. Anatomicamente, a que parte do nosso encéfalo corresponderia o cérebro reptiliano? Ao tronco cerebral, e também um pouco do hipotálamo e alguns outros núcleos do cérebro, que são justamente responsáveis, que possuem o centro da fome, o centro da sede, que possuem núcleos relacionados à agressividade, à ira, ou seja, a essa parte mais básica do nosso comportamento. E nós temos sim, o cérebro humano evoluído como ele é, tem sim essas estruturas que estão presentes desde os répteis na evolução. E daqui a pouco a gente comenta por que assumir essa teoria como algo absoluto, ah, o nosso sistema é igual ao dos répteis nesse componente, é um pouco perigoso e precisa de uma certa crítica em cima. Mas didaticamente é impossível não admitir que ela é bastante sedutora, essa teoria. Mas progredindo, o cérebro mamífero seria os componentes do cérebro reptiliano acrescidos do cérebro emocional. Ou seja, daquilo que a gente já viu em episódios passados como o sistema límbico, as estruturas cerebrais responsáveis pelo comportamento emocional dos humanos. E aí a gente pode colocar algumas estruturas importantes como os hipocampos, o giro para hipocampal, o giro do síngulo, uma parte do tálamo e uma parte do hipotálamo. Mas aí já mediando a vida emocional do ser humano. Não de uma maneira tão básica, tão primitiva como nos répteis, mas algo que a gente já pode perceber nos mamíferos. As emoções, sim. Muita gente vê isso nos seus animais de estimação, nos seus pets, que manifestam emoções. Quem já não viu a alegria de um cachorrinho quando você chega em casa? Então há uma sofisticação trazida pela evolução do sistema nervoso a mais do que o Paul McKinley observou nos répteis. Então isso aí já seria o cérebro mamífero. Sim, os reflexos, os instintos básicos, mas isso acrescido do comportamento e das estruturas cerebrais relacionadas às emoções. Mas avançando um pouco ainda mais para o cérebro primata. E aí ele coloca o cérebro primata como algo já muito próximo do nosso cérebro humano evoluído e esse que a gente utiliza, entre aspas, até hoje. E aí a gente tem uma soma, um acréscimo. As estruturas relacionadas àquelas funções primitivas do cérebro reptiliano, as estruturas relacionadas à parte emocional do cérebro mamífero, porém, aquelas estruturas relacionadas a funções superiores, ao controle das emoções, ao planejamento, à aprendizagem, inclusive a aprendizagem comportamental, não só cognitiva. E aí a soma de todas essas etapas eu teria o cérebro primata, que é o cérebro que a gente utiliza hoje como membros dessa ordem primata, como seres humanos, como o Homo sapiens. Então, na verdade, essa teoria é muito relacionada com o conceito de evolução do sistema nervoso. A gente conhece a teoria da evolução das espécies por meio de seleção natural, cujo principal nome associado na história da ciência é Charles Darwin. A gente também já falou aqui no nosso canal, existe um episódio sobre isso, sobre o Prêmio Nobel de Medicina de 2022, que foi para a paleogenética, essa área do conhecimento que nos fala muito da evolução do ser humano, do homem de Neandertal até o Homo sapiens e junto com essa evolução também a evolução do sistema nervoso. Então, esse conceito de evolução está muito associado à teoria do cérebro trino. E a gente pode recapitular, então, que ele passa pelo comportamento do réptil, ou seja, um comportamento instintivo, muitas vezes agressivo, baseado em reflexos, ou seja, funções muito básicas. E aí, a gente vai ter esse cérebro reptiliano que está presente, entre aspas, no cérebro humano como um componente evolutivo, aí no tronco cerebral e no hipotálamo, que contém núcleos responsáveis por esse comportamento instintivo e também pelos reflexos. Evoluindo, um pouco mais, a gente vai ter o cérebro mamífero. E aqui a gente vê um exemplo de dois mamíferos manifestando emoções intensas. Então, quando eu tenho uma presa, por exemplo, esse animal aqui na selva e ele percebe a presença do predador, o predador, esse leão, o leão e a zebra. A zebra, percebendo a presença do seu predador, ela vai ter uma reação emocional, que é o medo. E o leão, que só tem a opção de se alimentar das suas presas, ele é carnívoro exclusivo, ele vai ter essa emoção da agressividade para atacar a sua presa e assim conseguir sobreviver. Então, a gente percebe que nos mamíferos a parte emocional está muito associada com a própria sobrevivência. É uma evolução em relação aos répteis. E essa parte emocional, ela no cérebro vai ter algumas estruturas predominantes, preferenciais, e aí a gente menciona o sistema límbico, esse conjunto de estruturas, giro do síngulo, fórnix, giro para hipocampal, hipocampus, amídala, estruturas interconectadas e relacionadas aos processos emocionais. Então, cérebro mamífero aí, um avanço em relação ao cérebro reptiliano. E, finalmente, o cérebro primata, está aqui um primata numa atividade intelectual, porque além das funções primitivas dos répteis, além das emoções que a gente já percebe nos mamíferos, nos primatas e, sobretudo, no ser humano, a gente tem essas capacidades de reflexão, de aprendizagem, de controle dos seus instintos básicos e também da sua parte emocional. Agora, isso é obrigatório? Vamos refletir? Nem sempre. Muitas vezes, os seres humanos se guiam pelos seus instintos básicos, por exemplo, em uma situação de uma ira, de um ataque de fúria, e aí está envolvido o corpo amidaloide, que é uma estrutura neuroanatômica importante. Mas veja que a gente pode ter reações que foram associadas na teoria do cérebro trino, característica dos répteis, pode ter reações característica dos mamíferos, quando a gente deixa a emoção aflorar, mas a parte mais evoluída é realmente aquela que nos leva ao controle dessas reações básicas, à reflexão, ao planejamento, à aprendizagem. E essa parte englobada no conceito da teoria como cérebro primata ou como cérebro racional está muito concentrada aqui no lobo frontal. E aí, se você quiser voltar no nosso vídeo sobre as funções executivas, você vai ver o quanto o planejamento, a aprendizagem, a correção de rotas está muito associada a essa área pré-frontal e a superfície lateral, medial e orbitária do lobo frontal. Essa é a parte mais evoluída e no contexto da teoria do cérebro trino associada ao cérebro primata. Então, essa teoria é muito didática e eu considero que toda teoria didática, ou seja, simples, e que aproxima as pessoas, aproxima o público leigo do conhecimento científico, no nosso caso especificamente da neurociência, eu acho que ela tem uma virtude muito grande. Agora, ela é uma teoria absolutamente 100% correta, rigorosa e que a gente pode aplicar sem nenhuma ressalva, sem nenhuma consideração? Não. Porque, na verdade, o nosso cérebro humano, ele não é a soma de um cérebro de um crocodilo, de um cérebro de um mamífero e de um cérebro de um primata. Não. Ele é algo que, pela junção dos seus vários componentes, é único e na evolução ele é algo novo. Ele é algo que me permite funções que só o ser humano tem como função superior, sofisticada, como o aprendizado. E aqui, a cena dessas crianças estudando, refletindo, construindo o seu cérebro do amanhã. Ou seja, o nosso cérebro humano tem uma capacidade importante e fundamental de se aprimorar no que toca ao conhecimento, às habilidades, às atitudes, à aprendizagem. Então, o nosso cérebro não é uma mera soma dos cérebros que nos precederam na escala evolutiva. Ele é algo fantástico que nos possibilita explorar o universo, aprender, nos relacionarmos com o meio ambiente e com os nossos semelhantes. cérebro reptiliano, cérebro mamífero, cérebro primata, nós temos o cérebro humano. E ele é que nos permite ter, sim, as nossas reações básicas, sentir, pensar, refletir e construir a nossa caminhada. e se você gostou desses conhecimentos, se você achou interessante, deixe aqui o seu comentário. Você já conhecia essa teoria do cérebro trino? Deixe também o seu contato nas nossas outras redes sociais, vamos discutir neurociência, vamos interagir e nos encontrar aqui na semana que vem de novo em Conexão Neural. Conexão Neural.